Seres de Deus, ouça e conheça o seu anjo protetor e acabe com seus problemas. Toda pessoa já nasce com o anjo da guarda designado para proteger, guiar e ajudar nos momentos de dificuldade. A grande referência dos anjos no cristianismo está na Bíblia Sagrada e você pode encontrá-la no Velho Testamento nos livros de Êxodo, Ezequiel, Daniel, Sabedoria, Tobias, Hebreus, Salmos e Eclesiástico. No Novo Testamento eles estão no Apocalipse de João, Mateus e Tiago. Ouça e analise através da data do teu nascimento qual é o seu anjo protetor e conheça sua missão, seu dom e também como conciliar as afinidades com outras pessoas. Este serafim traz sutileza, sagacidade, poder de executar coisas difíceis, tem paixão pelas artes e ciências e conta com o poder de curar pelas mãos. Este serafim celiel, 7 de janeiro, 21 de março, 2 de junho, 14 de agosto, 26 de outubro, é portador da alegria, simpatia, agilidade e harmonia conjugal, também traz vaidade. Este serafim, Citael, 8 de janeiro, 22 de março, 3 de junho, 15 de agosto, 27 de outubro, dá o amor à verdade e prudência, é bondoso e dedicado à proteção contra armas e animais ferozes. Este serafim, Eremiahá, 9 de janeiro, 23 de março, 4 de junho, 16 de agosto, 28 de outubro, protege qualquer viagem e expedições científicas, influi sob grandes descobertas. Este serafim, Marra-ciarra, 10 de janeiro, 24 de março, 5 de junho, 17 de agosto, 29 de outubro, domina a ciência, a filosofia e os profissionais liberais. Este serafim, Lelael, 11 de janeiro, 25 de março, 6 de junho, 18 de agosto, 30 de outubro, domina o amor, desenvolve o dom de curar e dá talento de sobra para chegar à celebridade. Este serafim, Achaiahá, 12 de janeiro, 26 de março, 7 de junho, 19 de agosto, 31 de outubro, dá bondade, generosidade, originalidade e ajuda a tomar decisões difíceis em todos os momentos. Este serafim, Caetimel, 13 de janeiro, 27 de março, 8 de junho, 20 de agosto, 1 de novembro, inspira o homem a gratidão, a religiosidade e favorece a agricultura. Querubins, Asiel, 14 de janeiro, 28 de março, 9 de junho, 21 de agosto e 2 de novembro, obtenha a misericórdia de Deus, a amizade e os favores de pessoas influentes, cumpre promessa, domina a boa fé e a reconciliação. Querubim, Achaiahá, 15 de janeiro, 29 de março, 10 de junho, 22 de agosto, 3 de novembro, domina contra a raiva, traz boa memória e também felicidade nos negócios, além de oferecer vida longa e boa saúde. Querubim, Achaiahá, 16 de janeiro, 30 de março, 11 de junho, 23 de agosto, 4 de novembro, da vitória, talento, popularidade, lealdade, bom coração e fama. Querubim, Achaiahá, 17 de janeiro, 31 de março, 12 de junho, 24 de agosto, 5 de novembro, descobre mistérios, confere fisionomia amável e estimula de maneira especial a espiritualidade. Querubim, Achaiahá, 17 de janeiro, 31 de março, 12 de junho, 24 de agosto, 5 de novembro, descobre mistérios, confere fisionomia amável e estimula de maneira especial a espiritualidade. Querubim, Achaiahá, 18 de janeiro, 1 de abril, 15 de junho, 25 de agosto, 6 de novembro, dá boa memória e facilita o aprendizado, traz felicidade nos assuntos do coração. Querubim, Mebael, 19 de janeiro, 2 de abril, 14 de junho, 26 de agosto, 7 de novembro, protege a inocência e faz conhecer a verdade, dá justiça e liberdade. Querubim, Ariel, 20 de junho, 3 de abril, 15 de junho, 27 de agosto, 8 de novembro, dá sentimentos generosos, domina as ciências e a arte e renova a fé. Querubim, Hakamiahá, 21 de janeiro, 4 de abril, 16 de junho, 28 de agosto, 9 de novembro, protege os reis, políticos e militares, dá vitória, lealdade e franqueza. Tronos Lauviahá, 22 de janeiro, 5 de abril, 17 de junho, 29 de agosto, 10 de novembro, alivia a tristeza e traz o gosto por todas as formas de arte. Tronos Caliel, 23 de janeiro, 6 de abril, 18 de junho, 30 de agosto, 11 de novembro, dá habilidade em trabalhos manuais, amor à verdade e sucesso em profissões que mexam com leis. Tronos Tronos Leviahá, 24 de janeiro, 7 de abril, 19 de junho, 31 de agosto, 12 de novembro, o gênio da memória e da inteligência torna a pessoa alegre, modesta e paciente. Trono Paraliahá, 25 de janeiro, 8 de abril, 20 de junho, 1 de setembro, 13 de novembro, domina na religião, na teologia, na moral, confere prudência e dá vocação ao sacerdócio. Trono Neuxael, 26 de janeiro, 9 de abril, 21 de junho, 2 de setembro e 14 de novembro. Protege contra calúnias, feitiços, maus espíritos e domina a matemática, a geografia e a astrologia. Trono Leiaiel, 27 de janeiro, 10 de abril, 22 de junho, 3 de setembro, 15 de novembro. Protege contra as tempestades e os naufrágios, traz fortuna, fama, criatividade e amor ao próximo. Trono Melael, 28 de janeiro, 11 de abril, 23 de junho, 4 de setembro, 16 de novembro. Traz segurança e domina a água e todas as produções da terra, principalmente as plantas medicinais. Trono Auiahá, 29 de janeiro, 12 de abril, 24 de junho, 5 de setembro, 17 de novembro. Dá o espírito da graça, misericórdia e perdão. Protege contra animais nocivos, ladrões e assassinos. Dominações Muiti Auiahá 30 de janeiro, 13 de abril, 25 de junho, 6 de setembro e 18 de novembro. Traz sonhos reveladores e favorece a prática da magia branca. Conduz a sabedoria e a ciência oculta. Dominações Auiahá 31 de janeiro, 14 de abril, 26 de junho, 7 de setembro, 19 de novembro. Protege os que procuram a verdade, proporcionando paz. Domina a política, a comunicação e a harmonia entre os povos. Dominações Ieratel 1º de fevereiro, 15 de abril, 27 de junho, 8 de setembro, 20 de novembro. Livra dos inimigos, favorece as atividades mentais, as artes e a ciência. Dominações Seiyahá 2 de fevereiro, 16 de abril, 28 de junho, 9 de setembro, 21 de novembro. Protege contra as doenças e traz a vida longa aos seus protegidos. Também luta contra os incêndios e as catástrofes naturais. Dominações Reiel 3 de fevereiro, 17 de abril, 29 de junho, 10 de setembro, 22 de novembro. Favorece os sentimentos religiosos, a filosofia divina e a meditação. Faz com que o bem vença o mal. Dominações Omael 4 de fevereiro, 18 de abril, 30 de junho, 11 de setembro, 23 de novembro. Consola Dá boas amizades, fertilidade e também inspira tudo o que pede paciência. Dominações Lecabel 5 de fevereiro, 19 de abril, 1 de julho, 12 de setembro, 24 de novembro. Dá um talento que pode alcançar riquezas, boas ideias e coragem. Dominações Vasariah 6 de fevereiro, 20 de abril, 2 de julho, 13 de setembro, 25 de novembro. Dá o dom da palavra, garante boa memória, favorece as profissões ligadas às leis. 5 de fevereiro, 20 de abril, 20 de abril, 21 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 de abril,